Olá, tudo bem? Hoje eu quero te fazer uma pergunta muito importante para a sua carreira. De 0 a 10, que nota você daria para a sua imagem? Quanto vale a sua imagem? Você sabia que todos os negócios que você vai fechar no futuro, todas as amizades e relacionamento que você vai ter, todas as portas que você espera que abram na sua vida, dependem muito dessa nota? A sua imagem é a sua maior arma de venda, a sua maior arma de conquista. Porque através da sua imagem, as pessoas vão decidir ou não se vão acreditar em você, se vão acreditar na sua proposta, se vão acreditar no seu produto e na sua filosofia de negócios. Existem dois tipos de pessoas, a pessoa simpática e a pessoa antipática. O antipático não é apenas aquela pessoa amargurada, que não sabe se comunicar. O antipático é uma pessoa que, de alguma maneira, afasta os outros dela. Por outro lado, o simpático é aquela pessoa que, de alguma maneira, atrai as pessoas. Quando ela para em um cantinho sozinha e espera alguns minutos, ela já está rodeada de gente. Isso acontece porque ela usa de uma ferramenta fantástica chamada marketing pessoal. O marketing é uma estratégia na qual fazemos as pessoas olharem para nós e para aquilo que nós temos a oferecer. A minha dica para você nesse vídeo é o seguinte. Estude acerca da sua imagem e pense, pergunte para você mesmo, quanto vale a minha imagem? De 0 a 10, o que estão dizendo de mim por aí? Porque o que eu quero conquistar, o que eu quero vender, o sucesso que eu espero, depende muito daquilo que estão vendo na minha aparência, na minha forma de falar, na minha forma de relacionar com o próximo e de me relacionar comigo mesmo. Fica a dica. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.